A Igreja possui dois novos santos. São João XXIII e São João Paulo II são homens que marcaram a vida da Igreja e do mundo. No Santuário de Fátima, os dois novos santos foram recordados pela sua ligação ao Santuário Mariano Português. O Papa João XXIII, o bom Papa João, como tantas vezes é chamado, e que peregrinou a Fátima ainda como cardeal patriarca de Veneza, e o Papa João Paulo II, que como Papa se fez peregrino deste Santuário de Fátima e da mensagem da Senhora mais brilhante que o Sol, por três vezes, em 1982, em 1991 e a última vez no ano 2000. São João Paulo II é o Papa de Fátima. Aqui veio por três vezes, a primeira logo, um ano depois do atentado de 1981. Nossa Senhora foi consagrada no Vaticano no ano 2000. Há uma ligação particular de João Paulo II a este Santuário. Ave Maria, bendita sois vós, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus, ave cheia de graça, Mãe de Deus e Mãe nossa, no cumprimento da vossa profecia, Senhora, aqui ao ingressar neste vosso solar de Fátima, e ao saudar-vos, Mãe querida, permite-me usar as palavras que nos ensinaste para aclamar diante dos irmãos. A minha alma glorifica ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. E vale a pena também recordar as palavras que no ano 2000, por ocasião da beatificação dos pastorinhos Francisco e Jacinta Marto, São João Paulo II aqui dirigiu às crianças e podíamos dizer a todos e cada um de nós. Pedir aos vossos pais e educadores, dizia o Papa, que vos metam na escola de Nossa Senhora, para que ela vos ensine a ser como os pastorinhos, que procuravam fazer tudo o que lhes pedia. Digo-vos que se avança mais em pouco tempo de submissão e dependência de Maria, que durante anos inteiros de iniciativas pessoais, apoiados apenas em si mesmos. Reunidos em Fátima, os bispos portugueses lembraram esta feliz coincidência, o trabalho e o testemunho dos dois pontífices. Reunimos-nos a seguir à feliz canonização dos Papas João XXIII e João Paulo II, dos quais temos memórias bem ao vivo nos respectivos pontificados. Lembramos-nos certamente das imagens do Conselho Vaticano II, que o primeiro convocou e a cuja primeira sessão presidiu, transmitida já pela televisão. Do Papa Voitila temos memórias mais próximas, tanto no tempo como na geografia, quer nas suas visitas a Fátima, quer a várias das nossas dioceses, além das vezes que o vimos em Roma e noutros lugares do mundo. De tudo, ressalta a força da sua contagiante convicção e o grande impulso para a nova evangelização, que igualmente queremos levar por diante, na centralidade de Jesus Cristo, o Redentor do homem, para o recebermos assim e o levarmos aos outros, com um novo ardor, novos métodos e novas expressões. Em Roma, o Papa Francisco, que os canonizou, destacou a coragem dos dois Papas. São dois homens corajosos, plenos da parressia do Espírito Santo, que dão testemunha à Igreja e ao mundo da vontade de Deus e da sua misericórdia. São dois sacerdotes e vescovi e papas do XX secolo. Ne hanno conhecido as tragedias, mas não sejam sopraffadas. Uma ampoula de sangue é a relíquia de João Paulo II. Já a relíquia de João XXIII é um pedaço de pele retirado na exumação do corpo. Amém. Amém.